Manda buscar! Manda buscar! Fala Dudu! Manda busca! Manda busca! Vai assim Dudu! Isso! De bica! Desbica! De bica ela não! Vem, vem! Não dá nem pra ver, tá longe! Vem cortar! Vamos lá! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Se inscreva. 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 Obrigado. Aqui nós solta de tudo, é pipa, pipa, capucheta, aí a do meu menino tá aqui ó, tá amarrado na árvore, deixei ela aqui ó, deixa ele dar pra ver. É, deixei ela aqui ó, amarrado na árvore, ele tá bom hoje mano, valeu, tamo junto hein galera, valeu eu. Aí eu vou, amarrado na árvore, ele tá bom hoje mano, aqui ó, amarrado na árvore, ele tá bom hoje mano, ai ó, amarrado na árvore, ele tá bom hoje jogando, ele tá bom hoje, tá bom hoje. É um sopa, por isso aqui não é lindo que ele tá funcionando. A CIDADE NO BRASIL